Fala, galera, que sou eu, né? Biólogo e professor de Biologia e Ciências, Alex Anderson. E hoje a gente vai falar sobre a ONC, gente, Olimpíada Nacional de Ciências, que vai ter nossa prova agora em 2022, né? E aí, suja grande de pergunta, né? Como que eu vou estudar para a ONC? Gente, eu já vou deixar uma dica aí para vocês, bem clara, né? De como você vai fazer para ser aprovado para a ONC. Você tem que estudar com muitos exercícios, né? Tem várias provas antigas da ONC que a gente tem que ficar refazendo elas, né? Criar questões que podem cair e todo esse esquema. E você pode estudar comigo aqui no canal do Medicando. A partir de hoje eu vou começar a maratonar toda semana com lives e vídeos, tá, gente? De questões da ONC. Vou sempre criar várias questões e também fazer revisão com vocês das questões antigas da prova, beleza? Para todo mundo ser aprovado na ONC, certo? Lembrando que as inscrições já estão abertas. As inscrições vão começar agora no dia 1 do 4 até 16 do 8. E vai ter duas fases da prova, tá, gente? A primeira fase que vai ocorrer do dia 18 do 8 ao dia 20 do 8. E a segunda fase do dia 9 do 9 e também no dia 10 do 9, né? E a premiação dia 27 do 10. Gente, lembrando que são vários níveis, tá? O nível A corresponde aos estudantes do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. O nível B, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. O nível C, 1º ano do Ensino Médio. O nível D, 2º ano do Ensino Médio. E o nível E, é o 3º ano do Ensino Médio. A 4ª série do Ensino Técnico, né, gente? Então, eu vou aqui fazer, simulado com vocês, maratonar com vocês toda semana vídeo aqui no canal, tá? Vai ser toda terça-feira vídeo e toda quinta-feira live. Então, se preparem, se inscrevam no canal. Bora se inscrever e dar aquele super like aí no vídeo. E compartilhar para todos os seus amigos da escola aí que vão fazer a prova da ONC em 2022, né, hein? Ativar o sininho para vocês sempre serem notificados dessa maratona que a gente vai fazer juntos. Eu vou tratar com vocês todos os níveis, tá, gente? Sempre vou fazer umas 3 a 5 questões do nível A, do nível B, do nível C, D e E, beleza? Sempre estudando agora para a 1ª fase e depois que acabar a 1ª fase todo mundo for aprovado, deixar nos comentários que for aprovado junto com o canal Biomedicando, né? Eu que também vou escrever meu colégio, né? O colégio que eu trabalho e meus alunos também vão fazer a prova. Então, todo mundo aí vai ser aprovado, né? E depois a gente vai estudar para a 2ª fase sempre com os níveis. Dando um exemplo aí para vocês como que eu vou trabalhar, né? Sempre vou pegar questões antigas. Por exemplo, essa aí é uma questão da última prova de física, tá, gente? E, no caso, ela é do nível A, tá, do 6º e 7º ano. Olha só, na animação abaixo, aparece 3 cenas que retratam fenômenos diferentes, né? As cenas 1 e 2 foram reproduzidas em um ritmo bem mais rápido que o original. Então, era um vídeo, né, na verdade, mas como tá aí, PDF, ficou uma imagem. Lembrando que quando ele fala, ó, fenômenos diferentes, tem fenômeno químico, fenômeno biológico e fenômeno físico, né, gente? É uma questão de física, mas só que abrange toda a ciência, né? Lembrando que eu vou fazer revisões com vocês da parte de ciência, né? Que a gente vai trabalhar com física, química, biologia, astronomia, hein? Então, todo mundo vai garantir um 10, ó. Nessa questão, ele quer saber, as cenas 1, 2 e 3 retratam fenômenos, gente? Físico é 1, biológico é o 2 e químico é o 3. Lembrando que uma diferença de fenômeno físico, né, pra químico, é que o físico não tem uma alteração na composição, né? O gelo aqui tá derretendo, mas a composição sempre vai ser a mesma, ele vai virar água aqui, né? Ele sai do seu estado sólido, né, pra ir pro seu estado líquido, mas a composição sempre vai ser H2O, beleza? Já na cena 3, você tem uma mudança na composição. O que era uma coisa antes não vai ser mais, ela vai ficar diferente, né? Ela vai ter uma modificação na sua composição química. Então, sempre que você for estudar fenômeno físico pra diferenciar de química, é isso. O fenômeno físico, normalmente, são alterações de fase, né? Porque a água continua a mesma, mas o fenômeno químico muda, né? Por exemplo, uma maçã que apodreceu. Antes era uma maçã. Depois que ela apodrece, ela vira uma coisa diferente. Não é mais uma maçã, não. Pode nunca mais retornar pra aquele estado que era anterior, beleza? Já o fenômeno biológico, você vai falar de vida, de reprodução, né? De seres vivos, é o que aparece aqui, né? Então, vai ser físico, biológico e químico. Sempre vou trabalhar com vocês com as questões comentadas, explicando, e ainda vou fazer vídeos, vou deixar aí no balão, pra vocês sempre acompanharem esses esquemas, né? Dar uma estudada e garantir aquele dezão, hein? Então, vem estudar com o canal do meu medicano. Bora, grande dezão? Bora passar na ONG e ganhar uma medalha de ouro? Então, se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos, hein? E ativa o sininho e vem maratonar comigo, hein? Bons estudos!